Professor Clóvis aqui, reggae, estou super feliz porque eu recebi diversas pessoas no meu WhatsApp dizendo, olha professor, a primeira aula da troca de acordes foi daqui, foi da hora porque eu nunca pensei que era tão simples assim. O senhor deu aqueles detalhes lá e parece que a minha cabeça abriu, o dedinho funcionou. Então, o que eu vou dizer? Não perde a primeira aula, porque música é uma C... Conheciar. Na aula de hoje eu vou te dar outras, outra Sá... Lucão, aliás, o mais alto é a história, Lucão. Cadas. Tá? O assunto não é difícil, mas você tem que entender o princípio. Tem gente que se revolta, parece que quer chutar o violão, porque a mão não obedece, acha que o problema é porque o dedo é curto, você acha que é porque o dedo é pequeno, que você não consegue tocar, você já pensou isso ou não? Sim ou não? O outro diz, ah, mas o problema é que o meu violão é corda de aço, mas se fosse de nylon, não ia ter tanta dificuldade. Você acha que isso é verdade ou que isso é um mito? Ah, é mito. É mito. Não é força. Gente, é jeito. Então, se você está sem jeito, assiste o vídeo até o final, porque hoje vai virar brincadeira de criancinha. Vai ser tão fácil que até as criancinhas vão tocar. Então, vem comigo até o final. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Isso. Então, galera, presta atenção aqui. Na aula passada, eu falei sobre a movimentação em bloco, tá certo? E aqui, chega aqui. Você vai pensar sempre na troca de acordes em bloco. Por exemplo, eu estou fazendo aqui o Dó. Eu vou passar para o Fá. Normalmente, seria esse shape aqui. Mas, em muitas músicas, eu facilitei. Olha aqui, olha aqui. Tem uma playlist aqui só com músicas com um dedo, dois dedos. Músicas facilitadas. Comece a tocar por essas músicas. Mas não fique só nas músicas facilitadas. Não use muleta para o resto da vida. Isso é só para você ter um tira-gosto, só para você ter um aperitivo ali. Tá certo? Mas, volta aqui e pega o princípio. Eu estou fazendo o Dó e vou passar para o Fá. Esse Fá tem a pestana, que é o problema da maioria dos iniciantes. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu fiz videoaula só sobre macetes da pestana. Se o teu problema é pestana, cola na aula que aparece no balãozinho ali. Combinado? Volta aqui agora. Veja. Estou fazendo o Dó e vou para a pestana. O dedo que é comum aos dois acordes é o dedo 3. Veja. Tá aqui e fui para a pestana. Eu não fiz isso aqui. Eu não fiz o Dó, desmontei toda a mão e catei milha para juntar dedo por dedo. Olha aqui. Não faça isso. Use o dedo pivô. Como é que é o nome do dedo? O dedo pivô. Ele fica fixo e você movimenta no entorno dele. Caiu a ficha. Chega aqui de novo. O Dó está aqui. Eu vou para o Fá. Eu só ponho o bloco. Eu estou trabalhando com o bloco. Martelinho aqui. De Dó. Martelinho de Fá. Ai, professor. Olha aqui para mim. O martelinho parece que dói. Parece que um dedo vai para cima, vai para baixo. Se você dominou o martelinho, babá o problema. Trabalhe todos os acordes de dois, hein? Dois. Dois. Com a técnica do martelinho? Ninho. Ah, eu não entendi direito. Então reveja a primeira aula. Que juntando aquela informação com essa vai cair toda a ficha, se é que não caiu ainda. Está combinado até aqui? Está fácil ou está difícil? Está fácil. Se você não entender isso aqui, eu acho que você vai ficar que nem o Kiko. Já viu o Kiko aprendendo? Esta é a primeira. Esta é a segunda. Sim. Esta é a terceira. E esta é a marcha ré. Esta é a quarta. Ah, o senhor não me disse que tinha cinco marchas, né? Onde é que é o freio? Então chega aqui. Eu vou te passar mais detalhes. Você está fazendo o Dó e vai para o Fá sem pestana. Tá? Veja aqui. Do Dó para o Fá com pestana, o dedo pivô era o 3. Está vendo? Do Dó para o Fá sem pestana, o dedo pivô é o dedo 1. Olha aqui. Cara, se você entender isso aqui, fica muito fácil. Todo violão é uma questão de geometrismo e de economia de movimentos. Então chega aqui de novo. Eu só vou trabalhar a movimentação desses dois dedos. Aqui Dó, aqui Fá. Deixa o dedo 1 como o dedo pivô. Outra situação. Eu estou em Dó e vou para o Lá menor. O que eu faço? Eu movimento apenas o dedo 3. Olha aqui. Quais os dedos que são pivôs aqui? Responde quais dedos. Ah, não entendeu? Então volta aqui. Volta aqui. Eu estou aqui com o Dó e vou para o Lá menor. Certo? Qual o dedo que movimentou? O 3. Quais dedos viraram pivôs? O dedo 1 e o dedo 2. Por quê? Porque eles são as notas comuns aos dois acordes. Aqui está o Dó e aqui está o Lá menor. Certo? Olha aqui para mim. Se você praticar o martelinho na troca de acordes e você entender essa questão de dedo pivô... Me explica, Brasil. Me explica. Porque eu quero perguntar. Eu quero perguntar. Eu duvido que você continue com problemas. Está certo? Chega aqui o último caso. Eu estou aqui com esse shape de Dó com pestana. E vou passar para esse shape de Sol com pestana. Qual que é o dedo pivô dos dois? Olha aqui. O Dó aqui e o Sol aqui. Olha aqui para mim. Qual o dedo que é o pivô? Responde. 1. Claro que é o dedo 1. É justamente o dedo da... Olha aqui. Justamente o dedo da pestana. Aqui está o Dó. Levanta a mão em bloco. Caio com a martelinha e vou para o Sol. Está certo? Entendeu? Entendi. Eu estou fazendo o Dó. Aí a cifra pede Dó 7. O que você faz? Você só levanta o dedo do meio. Os demais ficam o quê? Pivô. Olha aqui. É só isso, professor. É só isso. Olha aqui. Chega aqui. Eu estou fazendo o Sol. Aí a cifra pede G7. Pede Sol 7. O que você faz? Você levanta o dedo 4. E o dedo pivô fica o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3. Olha aqui. Sol. Sol 7. Hoje estou fazendo Sol. A cifra pede Sol menor. Eu só tiro o dedinho do meio. Não tem que desfazer todo o dedo e colocar tudo no lugar. Olha aqui. Isso é absurdicamente fácil. Até a tua vó vai entender e vai tocar. Está certo? Agora vai ficar tudo preto aqui em volta. O que eu vou te pedir? No decorrer dessa aula eu coloquei balõezinhos, que são assuntos que complementam o assunto. Eu aconselho que você vá atrás dos balõezinhos. E vai aparecer em breve aqui mais 4 vídeo-aulas em torno desse vídeo. Assiste pelo menos 3. E se você gostou, se inscreve no meu canal. Eu vou pedir tua ajuda. Posso pedir ajuda? Pode. A ajuda que eu quero te pedir é o seguinte. Me ajuda a chegar aos 60 mil inscritos. Como que você vai fazer? Você vai pegar o link desse vídeo ou de outro vídeo que você gostou do canal e vai passar para o teu amigo que tem problemas com o violão, a troca de acordes, dedilhados, ou quer tocar essa ou aquela música. E você vai pedir para ele ativar o sininho. E eu quero que você ative o sininho. Eu quero que você ative o sininho. Por que você tem que ativar o sininho? Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o próprio YouTube te avisa que chegou novidade. E assim você não perde nada do que eu estou falando aqui. Posso contar com a tua ajuda? Pode. Então eu te aguardo na aula de amanhã.